O vereador Paulo Magalhães quer impedir o rebaixamento do lençol freático em Goiânia em novas construções, o que pode proibir o uso do subsolo e também a construção de garagens subterrâneas, por exemplo. Vereador, essa foi uma emenda que o senhor apresenta ao projeto do plano diretor. É a nossa preocupação, porque as garagens subterrâneas, é claro e evidente que ela atinge o lençol freático. Então, nós fizemos essa emenda e foi acatado por doutora Cristina, em que o rebaixamento do lençol freático atualmente é permitido com tecnologia avançada. Não existe tecnologia avançada para impedir que a água possa ter o seu custo normal, quer dizer, acabar com o lençol freático é acabar com a vida, é acabar com as nascentes, é acabar com os corvos, é acabar com os rios. Portanto, a nossa preocupação é muito grande, porque é o momento que nós temos para que nós possamos modificar o plano diretor, proibindo esse pessoal que tem uma fome fora do comum em construção dos seus paliteiros. Para construir os seus paliteiros, eles terão que fazer o seguinte, ou construir garagens vertical, ou se não, comprar os lotes de lado e fazer suas garagens no térreo. Então, de forma que a nossa preocupação é realmente com o meio ambiente e preocupação com as nossas nascentes e o lençol freático. O senhor acredita que os mananciais de Goiânia, como o Meia Ponte, o Ribeirão João Leite, os seus afluentes todos, sofram aí as consequências do prejuízo do lençol freático, que já está em um nível muito elevado aqui na cidade, e o que o senhor quer impedir é que esse problema aumente? Está aí, é um fato real. O Parque Cascavel, por exemplo, os patins, pouco tempo atrás, estavam nadando no barro, porque com a perfuração do lençol freático, as águas foram desviadas para o asfalto, percorrendo ao lado do meio fica, indo na boca de lombo e indo para o João Leite. Então, de forma que está faltando responsabilidade naqueles que pretendem ganhar muito dinheiro construindo seus paliteiros e realmente respeitando o meio ambiente. Então, é necessário que nós possamos continuar fazendo esse tipo de emenda e esses projetos para que nós possamos proibir o abuso do poder dos empresários no ramo de construção civil. Uma outra emenda que o senhor teve acatado ao relatório da vereadora doutora Cristina, também com essa abordagem ambiental, prevê aí o aumento da área para a drenagem da água da chuva, porque muitas vezes as pessoas cimentam, pavimentam seus terrenos e a água não tem por onde escorrer. Vocês podem prestar atenção que nos grandes empreendimentos, nós temos os parques de piscina, quadra de vôlei, basquete, sauna, mas não temos um local onde a água possa realmente infiltrar. A água que desce do edifício, ela chega ali e realmente vai para a calçada, a calçada vai para a boca de lombo. Então, é claro, é evidente que a partir de agora com essa emenda que nós estamos fazendo, a drenagem é de suma importância. Ontem nós tivemos um encontro lá no CREA, onde foi lançado o projeto A Cidade Verde, onde nós prestamos atenção na fala dos técnicos, faltou a drenagem. A drenagem que é de suma importância, por exemplo, no tempo de chuva, as águas do setor universitário, Jardim Goiás, setor Pelo do Vico, setor Sul, todos os bairros, centro de Goiânia, correm para onde? Para o Corvo Botafogo. Realmente a caixa é pequena e a água realmente sobe acima do normal. Então, é necessário que nós tenhamos responsabilidade também na parte de drenagem nesse novo plano de diretor. Vereador, as emendas foram acatadas pelo relatório e o relatório deve ser votado agora na CCJ. Na CCJ eu tenho certeza que esse plano de diretor vai ser diferenciado. Nós estamos visitando a Prefeitura, vendo que os empresários no âmbito de construção civil estão preocupados e na Prefeitura não é lugar de eles visitarem. Tem que vir aqui. Inclusive na próxima audiência, o que nós vamos fazer, nós vamos convidar o CREA, que já participaram, a AMA, que já participaram. Vamos convidar a OAB, vamos convidar também o Ministério Público, na pessoa do doutor Luziano, também queremos a Delegacia do Meio Ambiente, queremos convidar também e convidar também os empresários para que nós possamos ter um debate de frente a frente, para que nós possamos colocar as coisas nos seus deputados. Obrigado. 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 Obrigado.